Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui mostrar para vocês, acabou de chegar o meu pedido expresso da campanha 17, hoje é dia 11 de agosto, eu fiz esse pedido no dia 6 do 8, chegou hoje, ainda bem que chegou antes do prazo, o prazo aqui para mim é 9 dias, chegou hoje, então 6 para 11, chegou 5 dias após o pedido, então você que está aqui no canal e não é inscrito, aproveita agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa já um joinha e compartilha com todo mundo esse vídeo aqui para vocês verem o que eu pedi no pedido expresso da campanha 17, meu setor é um dos primeiros que inicia as campanhas novas, então eu já estou na campanha 17 no meu setor, mas eu já fiz esse primeiro pedido expresso, que está aqui ó, é uma caixinha só, chegou e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos ver. Como eu falei para vocês, eu recebi agora, hoje, agora às 5 da tarde, o meu pedido expresso da campanha 17, meu terceiro pedido expresso, só que é da campanha 17, é o primeiro 17, na verdade, é uma caixinha só, tá? E ele chegou bem rápido dessa vez. Pelo que eu estou olhando aqui, pela terceira vez a dona Avon não me enviou os folhetos da campanha, no caso a campanha 19, que deveriam vir dentro dessa caixa para mim. Todo mundo que faz pedido expresso depois de mim, está recebendo essas revistas normalmente e não sei por qual motivo a Avon não está mandando para mim as revistas dentro do meu expresso como deveria. Eles simplesmente estão lançando como se a revista estivesse indisponível. Olha aqui ó, eu estou bem chateada com isso porque eu faço pedido expresso não só para aproveitar os lançamentos antes de todo mundo, mas também para poder receber as revistas e eles não estão me enviando. E eu já até abri uma reclamação no site do Reclame Aqui, estou aguardando uma resposta sobre isso porque todo mundo que faz expresso, seja estrela 3, 4 ou 5, que é quem tem direito a fazer pedido expresso, está recebendo e eu que também sou estrela 3, estou fazendo e não estou recebendo. Já é a terceira campanha que eu faço pedido expresso e está acontecendo isso. Estou bem chateada com isso porque é um benefício e um direito meu e a Avon simplesmente alega que estava em falta. Como pode estar em falta um folheto da campanha seguinte, que já deve estar tudo pronto e impresso, tanto que no site eles já divulgaram a capa da Moda em Casa da 19, como podem não ter para mim, mas para o resto do Brasil, para os outros representantes, que estavam enviando normalmente nos expressos de cada um, ou seja, não dá para entender, né? Fiz nessa campanha, eu tinha pedido de uma cliente, que ela pediu produtos da 16, só que eu dei uma olhada na campanha 16 e na 17, os produtos que ela pediu estavam o mesmo valor. Então eu pedi na 17 para aproveitar, né? Para vir um pedido mais gordinho e na campanha 16 fiz um pedido mínimo menorzinho, esse aqui é o pedido maior. O valor desse pedido aqui é 316,61, tá? Boa parte dele é venda, mas tem produtos que eu pedi para pronta entrega de lançamentos e eu vou mostrar para vocês. Primeiro, a cliente me pediu 12 rolons, tá? Entre feminino e masculino. Pro Sport, aí variado, masculino tem o Black Essential, o 015, isso aqui é tudo de uma cliente só, deu mais de 200 reais só da cliente. O On Duty Fresh, o Pro Sport tem mais, são 4 no total, tem mais 3, mais 2, tem mais 1 aqui, 4. O outro aqui do Exclusive em Black, que agora a gente tem, o Rolando Exclusive em Black. O Classic do On Duty. Desculpa, acho que a cliente está fazendo estoque já. Esse aqui que é o Ultra Sport também, masculino. E mais um Invisible. Não, esse Invisible aqui, ah não, esse aqui é do cliente sim. Como a cliente pediu 12, eu aproveitei e pedi mais 3 para deixar na minha pronta entrega. Ela pediu só masculino, agora que eu me lembrei. Aí eu pedi para complementar, aproveitando a promoção da revista do representante, eu peguei 3 desse sem perfume, que eu tenho um cliente que gosta dele, então pelo menos 3 unidades eu vou deixar no meu estoque. É para cliente. Aí a outra cliente, essa mesma cliente que comprou os Rolons, ela pediu 3 Black Essential Night, né? Ela viu que o preço estava bom, então ela comprou 3 unidades do mesmo, que é um cliente, acho que se não me engano não é que seja só uma cliente, é uma ex-revendedora, uma revendedora que parou de fazer pedido no nome dela, então quando ela precisa ela compra comigo, só que eu vendo a preço de cliente para ela normalmente e ela revende o sabe-deus como para os clientes dela. Mas é isso aí. Eu pedi também, como tinha em promoção na 17, somente o shampoo do 015 Miami Nights e na 16 eu pedi a fragrância que estava com a promoção, então quando chegar eu faço o kit para vender. Rolou aqui também da cliente, da mesma cliente dos perfumes. Eu pedi no site, acho que foi no outro pedido que eu pedi, nesse aqui veio só esses dois mesmo, aproveitei uma oferta que tinha no site, que era o Color Trend Matte Real Batom, tinha um kit que eram dois batons, era um rosa belo e o roxo, acho que é o roxo, acho que é o roxo vibrante, se não me engano. Então o kit eram os dois juntos, eu pedi, né? São as duas cores bem bonitas, aqui é o roxo e um rosa bem clarinho, isso aqui eu pedi para fazer kit com esmalte, que eu vi que tinha uma oferta na campanha, e aí eu pedi esse Amore Mio também, que faz parte do kit do Bat Real com batom, só que eu já tenho essa cor que corresponde ao kit, né, que está na revista, então eu pedi só o esmalte porque eu já tenho a cor do batom aqui. Eu pedi no outro pedido, mas eu pedi uma coisa no pedido e outra coisa no outro. Aqui tem, ó, não sei porque que está totalmente diferente, mas eu pedi o novo Precious Earth, Precious Earth e Precious Earth. O que que seria isso aqui, gente? Eu pedi três cores, são da mesma linha, tá? Só que, pelo que eu estou vendo aqui, somente esses dois aqui vieram no saquinho, não sei porque que esse aqui também não veio, mas tudo bem. Tá lacrado, tá com a validade para maio de 2024. Na verdade, esses aqui são Avon Precious Earth Metallic Shadow Stick, ou seja, é o Avon Sombra Retrátil para Olhos. É essa última que foi lançada na campanha 17, se não me engano que ela já está para ser lançada, por isso que ela já está lançada na campanha 17, então eu comprei três cores, que foram a cor... Essa daqui... Eu não estou conseguindo achar aqui onde está escrito a cor. Essa aqui é a cor areia, tá? Eu peguei areia. Peguei só três cores, tá? A cor selvagem, tá? Ambas estão com a mesma validade, tá? E essa outra aqui... É terracota, tá? Vocês podem ver, ó... Eles botaram nesse saquinho aqui para proteção, só esqueceram de botar no outro, né? São três cores diferentes, que eu quero... Eu vou ver se eu mostro depois para vocês em um vídeo, tá? Eu comprei para pronta entrega, tá? Então, ó... Essa aqui é a terracota, areia, e a outra aqui é a selvagem, né? Que é um bronze. Bem bonitas as cores. Pedir também o novo Petit Atitude Libélule, acho que é assim que fala, Libélule. É Libélule aí, acho que em francês, né? Bem bonitinha a caixa, olha que fofa. Depois eu mostro para vocês como é que ela é ao vivo e a cor. Pedir as amostras da nova base Serum, olha. Tá aqui, eu não quis pegar aquele kit, porque o kit vinha com todas as cores, e eu não vendo todas as cores. Então, eu peguei só as cores que eu realmente vendo, ó. Essa daqui, ó... Onde é que tá dizendo a cor dela? Tem que saber qual que é a cor, né? Não sei o que tá escrito aqui, não. Ó, 140Q. Essa aqui, ó... A amostra é assim, tá, gente? É 1ml, é quase nada, né? Achei até caro essas amostras. Paguei acho que 2,99, é só 1ml. Essa daqui, eu peguei uma de 140Q. Da bege médio, que é 210Q, eu peguei 3, eu acho. 3 ou 2, deixa eu ver. 210Q, tá ali. E aqui... Eu peguei 2 da bege médio, que é 210Q, vem escrito aqui atrás, tá, gente? Bem pequenininho, mas tá escrito aqui, ó. Tá? Aí peguei mais uma outra, que é 220NQ, se não me engano é um tom claro também, que é abaixo ou acima do bege médio, não lembro agora as cores específicas, e a 330Q, tá? Eu não lembro agora quais são todas as cores, assim, de cabeça, só a bege médio, porque é a minha cor, eu comprei pra poder experimentar, depois eu faço um vídeo pra vocês de resenha. E eu pedi a base Serum, eu pedi a base Serum, as três, eu aproveitei que tava com parcelamento em duas vezes, ela vem nessa caixinha, olha que bonita, gente, caixinha preta, escrito Base Serum, a tampinha cor de rosa, ela veio com a validade pra junho de 2024, tá? uma validade boa, ou seja, a gente tá em 2021, tem três anos a validade, então, espero que saia antes, né? 30ML, eu vou abrir uma aqui, né? Porque uma eu peguei pra mim, porque é claro que eu vou experimentar ela, já que a minha PowerStay já está terminando, eu quis comprar pra experimentar. Olha, que linda que é a embalagem, a 210Q, que é a cor que eu sempre uso, que é bege médio, espero que a cor tenha se mantido na tonalidade, que eu sempre uso, e tá aqui, ó, Base Serum, com ingredientes ativos, e vitamina E, fator de proteção 30. Gente, é muito bonita, né? Uma graça, né? Achei fofa. Vamos ver como é que é o bico dela, ó, como todas as bases tem vindo agora com esse biquinho, fica bem melhor pra poder saber, né, o que você tá tirando de produto. Então, eu peguei três da mesma tonalidade, ó, as três são 210Q, tá? Eu vou botar já pra vender na minha loja, junto com os kits que eu faço, e tem mais um esmalte aqui também, que eu comprei pra fazer conjunto com esses, como eu comprei o kit com rosa bela e roxo vibrante, eu olhei na revista e peguei justamente esses dois esmaltes separados, pra fazer o kit do batom material junto com o esmalte, que eu vou fazer um kit e vou vender na minha loja, com várias cores. E esse aqui é o brinde do PIV, ó, que tava ali dizendo que era de brinde, mas não dizia qual máscara que era a facial. É essa daqui, da linha Von Care Refrescante, a La Ivera, que é o brinde do PIV da campanha 17, tá? E eles me mandaram, nesta caixa da campanha 17, era pra ter vindo as revistas da campanha 19, só que eles não mandaram. Eles me mandaram a revista da 18, que não mandaram no meu pedido expresso da 16, a do revendedor, o meu kit grátis, na verdade, né? Que é o dois cosméticos, mandaram só em parte, né? Porque tá faltando revista. Mandaram o meu kit grátis, essa, essa, e eu tinha comprado uma avulsa desta. A moda em casa não veio nenhuma, tá? Nem no meu kit grátis eles me mandaram a moda em casa. Vou ter que cobrar pra gerente me arrumar, porque é um absurdo isso, né? Fique registrado. Dona Avon tá de zoeira comigo, né? Porque é só comigo com esse problema das revistas, né? Não tem nem explicação pra eles fazerem isso. E duvido que vão saber explicar, né? Porque tá? Tá aqui, ó. As três sombras retrátil. Essa aqui é a selvagem, que é esse bronze. Essa outra aqui do meio que parece um acobreado é o terracota. E essa mais clara aqui é a areia. Tem mais outras duas cores, se não me engano, mas eu quis pegar só essas aqui mesmo, que foi o que me chamaram mais atenção, ó, pessoal. Bem bonitas, né? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou de tudo que você viu aqui, comenta aí, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, com todo mundo. e deixa um comentário aí pra mim. Não esquece de dar o joinha, que você ajuda bastante. Eu fico bastante feliz quando vocês curtem o vídeo e visualizam e compartilham com todo mundo e comentam, tá bom? Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Ainda vai ter a abertura da campanha 16, que vai chegar só dia 14. Aguardo vocês aqui. Um beijo. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.